Ele criou mais de duas mil composições, muitas delas viraram standards do jazz. Numa carreira de quase 60 anos, sempre esteve em busca de novos sons. Inquieto e inventivo, dominava o maior instrumento de todos, uma orquestra inteira. Fica aí pra saber mais sobre o gênio Duke Ellington, que morreu há 50 anos. Eu sou a Sara Kines e esse é o Garimpo Sonoro. Foi no dia 24 de maio de 1974, 50 anos atrás, que Duke Ellington partiu vítima de pneumonia e de complicações por um câncer de pulmão. Ele tinha completado 75 anos um pouco antes e chegou a fazer um último concerto no baile de uma universidade naquele ano. No funeral dele, a Ella Fitzgerald declarou que aquele era um dia muito triste em que um gênio tinha falecido. O músico que ficou conhecido como Duke nasceu Edward Kennedy Ellington no dia 29 de abril de 1899, na virada do século XIX para o XX. Ele nasceu em Washington, na capital dos Estados Unidos, e lá ganhou o apelido de Duke dos amigos, por causa da forma elegante com que se vestia ainda criança. Já trazia um toque de nobreza e, por isso, o título de Duke. Com apoio dos pais, ele começou a fazer aulas de piano aos 7 anos e tanto a mãe quanto o pai dele tocavam piano. Só que, antes de se tornar um músico, trabalhou numa outra função, como vendedor de amendoim em jogos de beisebol. Bem inusitado, né? Mas ele contava que essa tarefa o ajudou a perder a timidez, já que tinha que gritar no meio do jogo para oferecer e chamar atenção. Assim, ele aprendeu a entreter o público, uma habilidade que depois aperfeiçoaria ainda mais na música. O Duke ouvia bastante ragtime, um estilo muito comum na virada do século, que trazia um ritmo sincopado do piano e que teve bastante influência nos primeiros jazz. Bom, o Duke já dava pistas da sua genialidade quando, aos 15 anos, trabalhando numa torneira de refri, tipo essas torneiras de chope que a gente conhece, Ele criou a primeira composição, chamada Soda Fontaine Raggy, e isso tudo de ouvido, já que ele ainda não sabia ler nem escrever partituras. Em 1917, montou o primeiro grupo, The Duke Serenaders, e se apresentava em bailes em Washington. Mas, nos anos 20 do século passado, todos os caminhos apontavam para Nova York. O Duke se mudou para lá, mais especificamente para o bairro do Harlem, e viveu a chamada Renascença do Harlem, num movimento de resgate e valorização da cultura negra na literatura, teatro e, claro, na música. Em 1927, foi um ano bastante marcante para o Wellington. Foi quando estreou no palco do famoso Cotton Club no Harlem, uma casa de shows que só permitia apresentações de artistas negros, e os brancos até podiam frequentar, mas apenas na plateia. A programação do Cotton Club era transmitida pela rádio, o que ajudou a divulgar o trabalho do Duke Ellington para o resto dos Estados Unidos. E foi em 1927 também que ele gravou a primeira música, East St. Louis to Roo, que compôs junto de Bubber Miley, e entre as tantas versões dessa canção, tem a do Steely Dan, que eu já comentei no vídeo sobre o álbum Pretzel Logic. O Duke gravou esse primeiro single algumas vezes para gravadoras diferentes. A que emplacou nas paradas foi a versão que saiu pela Columbia Records. Nos anos 30, o Wellington conduziu uma orquestra com 15 integrantes, então, além de ser um exímio compositor, ele também era um hábil maestro de jazz, sem esquecer que o jazz tem muito improviso, e para improvisar é preciso ter uma sincronia muito grande entre os músicos e o líder da orquestra. O músico elevou o padrão das big bands para um patamar sem precedentes, com técnicas de arranjos inovadores nas combinações dos instrumentos, deu origem ao termo Ellington Sound, o som de Ellington, pela forma única da abordagem sonora dele. Nessa época, ele excursionava pelos Estados Unidos e também por países da Europa, só que ele teve que lidar com as leis Jim Crow, um período que deixou muito evidente a segregação racial e o racismo estadunidense. E aí teve que lutar e fez da música uma ferramenta de narrativa de injustiças raciais para um público mais amplo. Ele declarou numa entrevista que a música negra é a reação, na época das plantations, das plantações de algodão, à tirania que tiveram que suportar, e o que não podia ser dito de forma aberta foi expressado na música. O Duque participou de filmes em Hollywood e ajudou a quebrar o estereótipo com que pessoas negras eram vistas. Geralmente, interpretavam papéis de empregados, trabalhadores pobres ou recebiam caricaturas racistas. E aí chegou o Duque, todo elegante, numa postura que subverteu a imagem que os brancos tinham sobre os negros. E esse disco que eu tenho aqui em casa, eu comprei num sebo, pasmem, por oito reais. Mas já faz uns bons anos. Traz o show do Duque Ellington no lendário palco do Carnegie Hall, em dezembro de 43, mas foi num outro concerto dele, também no Carnegie Hall, em janeiro de 43, que ele apresentou Black, Brown and Beige, um trabalho que conta a história dos negros nos Estados Unidos, e que coloca o jazz no mesmo patamar da música clássica europeia, além de discutir a injustiça racial em frente a uma plateia bem diversa, que contou, inclusive, com Frank Sinatra. Em 54, o Duque conseguiu mais uma vez e reafirmou sua importância no Festival de Jazz de Newport. O álbum ao vivo é considerado um dos principais dele e, nesse período, também conquistou novos ouvintes. Agora eu vou comentar sobre cinco músicas muito emblemáticas para a gente conseguir compreender melhor o gênio do Duque Ellington e que me parece ser um bom caminho para se iniciar no universo do Duque. Bom, eu começo por It Don't Mean A Thing e Ferengá That Swing, lançada em 1932. Tem letras do Irving Mills e é um dos grandes exemplos de jazz standards. Foi regravada por muita gente. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Thelonious Monk, os Mills Brothers. Essa música traz uma das primeiras menções ao termo swing no cancioneiro popular e foi profética ao prever o que viria a ser a era do swing jazz. E também foi com essa canção que o Ellington passou a ser considerado um compositor para além de líder de banda. A segunda dessa lista é uma das composições mais belas já criadas nesse mundo e se você não se arrepiar ouvindo no fone é melhor verificar se tem um coração batendo aí dentro. Eu estou falando de Innocent Mental Mood lançada em 1935 junto da orquestra mas para mim a versão definitiva e favorita é a que saiu em 1963 numa interpretação junto com o John Coltrane o Duque conseguiu transpor em som o sentimento de se apaixonar. A terceira que eu separei aqui é de 36 mais uma lançada nos anos 30 e não à toa porque essa foi a década mais prolífica de composições do Duque Ellington. Caravan foi escrita pelo Duque em parceria com o Juan Tzol o trombonista porto-riquenho que integrava a orquestra dele. Tem o chamado toque espanhol que é a influência dos sons afro-latinos e cubanos presentes desde o surgimento do jazz e é mais um exemplo do quanto o Duque estava sempre mirando para frente porque ele já antecipava ali a harmonia da revolução do jazz modal. Tem também uma versão com letra do Irving Mills mas a mais comum é instrumental e essa música já apareceu algumas vezes como trilha em vários filmes e um elemento bem importante na trilha de Whiplash aquele filme maravilhoso e angustiante sobre um jovem baterista de jazz. A penúltima dessa lista é automaticamente identificada com o Duque Ellington já nos primeiros acordes ainda que não tenha sido composta por ele. Take the A Train é uma composição do Billy Strayhorn pianista e arranjador parceiro e braço direito do Duque por quase 30 anos. Foi escrita em 1939 e lançada em 1941. Logo se tornou o tema da orquestra do Duque. Ah, e uma curiosidade é que o título Pegue o Trenhar era o caminho que o Strayhorn devia fazer para chegar na casa do Duque pelo metrô, saindo do Brooklyn até o Harlem. Tem ali uma vivacidade que retrata muito bem o espírito do swing jazz. A quinta e última desse Top 5 que não está em ordem de importância mas em ordem cronológica é Satin Doll de 1953 escrita em parceria com o Billy Strayhorn. Traz um interlúdio do Duque no piano e costumava ser a canção que ele encerrava a maioria dos concertos. Usa ali uma progressão de acordes em comum e é uma verdadeira obra-prima da genialidade do Duque. Olha, tem tantas outras músicas do Duque Elinton que eu poderia citar aqui Mood Índigo Solitude Prelude to Aquise Black and Tent Fantasy mas acho que essas cinco podem ser aí um bom guia inicial para a obra desse gênio do jazz. Em 66 o Duque ganhou um prêmio Grammy pelo conjunto da obra e em 99 já depois de ter morrido venceu um prêmio Pulitzer especial pelo legado que deixou para a música e cultura. Certa vez ele disse que se o jazz significa alguma coisa é liberdade de expressão e nesse livro aqui A História Social do Jazz o Eric Hobsbawm diz que o Duque Elinton foi o talento mais importante produzido pelo jazz e que o sucesso dele como artista é provavelmente menor do que como inovador considera a obra dele como um processo de descoberta mais do que uma série de conquistas e aos 50 anos da morte do Elinton me parece aí ser um bom momento para seguir esse processo de descoberta dele e garimpar esse som. Por hoje é isso se você gostou dá um like deixe seu comentário me conta o que mais você gostaria de ver por aqui se inscreva no Garimpo Sonoro e compartilhe com os amigos até a próxima e se inscreva no canal no canal no canal Obrigado.